Tem que respeitar o ação, caralho! Tem que respeitar nossa multa. E vocês é alma disso. Vocês são resseleçados por tudo isso. O nosso obrigado do fundo é no coração. Vamos deixar! Aê, 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 aê. Quando o seu ser investigado. Obrigado, Vitória. Do fundo do coração. Numa nova estação. Até a próxima, se Deus quiser. Te espero no melhor. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Quando o seu chegar. Quando o seu chegar. Numa nova estação. Disparo no melhor. Salve, salvador. Bate, pega tudo no rosto. Eu sinto um vento. O meu é razão. Eu sinto um vento. Salve, salvador. Bate, pega tudo no coração. Alô, Vitória! Muito obrigado, hein? Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Que festa rica, Mar! Quando você chegar. Quando você chegar. Quando você quer chegar Uma mala estação Agora menino Salve, salva-lou Eu sou do Peleco Eu tenho a paz em campo Salve, salva-lou Eu sou do Peleco Eu sou do Peleco Eu sou do Peleco Eu sou do Peleco